Artistas que ganham fortuna da TV Globo. Glória Pires estreou na Globo em 1971, e desde então permanece com seu contrato com o canal, participando de renomadas produções. De acordo com o Portal Terra, a atriz recebe por mês cerca de 400 mil reais, quando está em atividade, nas gravações das tramas. Tony Ramos, que está no canal desde 1997, também conquistou o coração dos telespectadores com grandes atuações, estrelando diversas vezes como protagonistas em dezenas de novelas. O ator, quando está atuando em alguma trama, recebe 400 mil reais por mês. Susana Vieira, que está na Globo desde 1970, também foi protagonista de grandes novelas. A atriz ganhava em torno de 420 mil reais, mas com um novo contrato com a emissora, esse valor foi reduzido para cerca de 252 mil reais. E aí E aí Obrigado.